Eis a mulher que eu sempre procurei Aquela que eu jurei amar Graças a Deus eu te encontrei E por nada vou te deixar Tu és, tu és Você fez meu coração doer E por nada vou te deixar Pode vir o que enviei Fiquei contra quem estiver Ao nosso lado Ele só vai permanecer Eu só quero te amar Eu só quero te cuidar Eu prometo não te ferir Eu prometo não te magoar Eu só quero te amar Eu só quero te cuidar Eu prometo não te magoar Eu prometo não te ferir Eu pensei que Deus não me amava Eu pensei que Deus não queria Quem diria que hoje Tu serias minha gera E eu teu narciso Eu só quero te amar Eu só quero te cuidar Eu prometo não te ferir Eu prometo não te magoar Eu só quero te amar Eu só quero te cuidar Eu prometo não te magoar Eu prometo não te ferir Eu só quero te cuidar